Gravando. Tá gravando? Então, pessoal, tudo bem? Quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Infelizmente, não teve quórum pra gente abrir uma sessão em mais um dia. Então, eu vou fazer um vídeo aqui, aliás, mostrando pra vocês, primeiro, a reforma que está sendo feita aqui nesses dias em que não tem praticamente nenhum deputado aqui na Câmara. Segundo, o estacionamento da Câmara, que vocês vão ver aí em algum lugar do vídeo, vai aparecer por aí. E várias coisas que eu recebi aqui. E uma das coisas que foi, acho que é uma coisa, pode-se dizer, acho que é uma coisa mais legal que eu recebi até agora, foi o livro do Pondé. Ah, ó, o livro do Pondé, Contra o Mundo Melhor, Ensaios do Afeto e Filosofia do Cotidiano. Um pequeno tratado sobre questões menores também do Pondé. Muito obrigado, Pondé, por enviar estes livros, que parecem bem legais já, só pela capa. Estamos jogando o livro pela capa e jogando o livro pelo Pondé, pelo autor também. Muito provavelmente são bons livros, eu li o Guia Politicamente e Goiás da Filosofia. Foi o único livro que eu li do Pondé, mas foi muito bom. E recebi também das mãos de Pedro Nery. Ah, grande Pedro Nery aí, um dos maiores economistas e especialistas em previdência. O livro que ele escreveu com o Paulo Taffner, Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar. Por que o Brasil não pode esperar? É o dia da reforma. E agora nós vamos para aquela parte, né, em que a gente tem os recebidos mais aleatórios, digamos assim. Vou começar por uma cartinha, começar por uma coisa pequena. Minatinho concordou, Minatinho, acho que a gente tem que começar por uma coisa pequena. Pequena em termos de tamanho, de volume, né, não vou falar, ah, quem diminuiu tal coisa? Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. Grande São Bernardo. Estou sempre em São Bernardo. Vamos ver aí a Santa Casa de Misericórdia. Excelência, com nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para solicitar emenda parlamentar. A Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo é uma entidade filantrópica que disponibiliza 40 leitos de cuidados prolongados e presta serviços de consulta e procedimentos dermatológicos, exames de mamografia e exames de tomografia vinculados ao SUS, para uma população aproximada de 2.750.000 habitantes que constituem o município de São Bernardo do Campo e as demais cidades vizinhas. Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de vossa excelência, colocamos sua voz à disposição e, em nome da editoria, antecipamos os vossos de elevada estima e consideração. Mas não tem aqui o projeto, salvo engano. Tem a carta, tem o contato deles aqui, o endereço. Então vamos entrar em contato aí para saber o que a Santa Casa de São Bernardo está precisando. Por favor, Paulo Bueno, mande para o departamento de emendas. Obrigado. Então, encaminhado para o departamento de emendas. recebemos uma revista aqui também, que aparenta ser uma revista japonesa, uma revista japonesa ou sobre a comunidade japonesa. Aqui, ó, é a revista alternativa, agora também no Brasil. Passe livre. Eita, não gostei dessa capa não, passe livre. Japão muda a lei para facilitar a entrada de mais trabalhadores estrangeiros. Ah, então é bom. Então é um bom passe livre, né? Para mais pessoas entrarem no Japão. Está aqui. Muito obrigado. O que foi? Estou tampando seu rosto. Mas essa é a ideia, é para mostrar a revista. Então, ó, aqui, revista alternativa. Muito obrigado pelo... Eita! Eu vi aqui na capa agora, perfil Kim, das ruas, direto para o Congresso. Uau, tem uma matéria sobre mim na revista. Pô, muito obrigado aí, revista alternativa. Vamos... Aliás, deixa eu já abrir aqui, né? Vamos ver se tem lá. Tem imagens. Tem ilustrações nessa matéria. As 10 mais lindas cachoeiras do Japão. Atrás da velhice saudável. Envelhecimento da população Nikkei no Brasil. Ó, uma... Uma carta do consul geral Yasushi Noguchi. A matéria de capa. A importância de aprender o japonês. Ah! Ó! Que legal! Ó, bonitão! Muito obrigado aí pela revista alternativa. Ó, tem mais aqui, ó. Obrigado. Eu guardei com muito carinho. E vamos para o próximo. O próximo é uma coisa que eu acho que vai me ser muito útil. Que eu recebi aqui da Semestre. É o mapa do ensino superior no Brasil. Aqui, ó. E o telefone do Paulo Bueno está tocando para atrapalhar o vídeo. Muito obrigado, Paulo Bueno. O ministro da Justiça me ligando. Por esse recebido. Aqui, vários gráficos sobre a educação no Brasil. Aqui, para vocês verem... Ensino superior, mais especificamente. Vai ser muito bom para as propostas sobre educação. Muito obrigado, SEMESP, por ter enviado. Fundação Padre Albino. Vimos por meio deste cumprimentar, V. Exª, pela eleição de cargo de deputado federal. Esta diretoria tem certeza de que, com dinamismo, bom senso e dedicação, V. Exª terá condições de realizar excelente trabalho em benefício da população do nosso Estado. Em anexo, encaminhamos ao relatório de atividades referente a 2017. Então, tem um relatório de atividades da Fundação Padre Albino. Que eu não conheço e vou passar a conhecer, vendo esse relatório. Um pacote misterioso. Brasil em capítulos. Um olhar sobre a política do impeachment às eleições de 2018. FSB Comunicação. Pô, muito obrigado pelo livro. Sócio fundador da FSB Comunicação. Vamos ver o que mais nós temos. Olha só. Anamatra. Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Vamos ver o que o pessoal da Justiça, que eu quero que não exista mais, enviou. Caro parlamentar, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra, no intuito de dirimir as principais dúvidas da sociedade no tocante ao papel da Justiça do Trabalho, encaminha para o conhecimento de V. Exª material que vem sendo amplamente divulgado, desbaratando uma série de mitos infundados a seu respeito e ilustrando a importante e valorosa contribuição da Justiça Trabalhista aos cidadãos. É, muito valiosa mesmo. Custo o dobro daquilo que dá em demandas para os trabalhadores. É mais fácil fechar a Justiça do Trabalho, pagar o dobro para os trabalhadores e não encher o saco do empregador. Muito obrigado, Justiça do Trabalho. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, filiada a CUT. Eu ainda vou morrer, abrindo um negócio desses. Mátria, publicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Sou mulher, sou quilombola e tenho o poder. Marielle Presente, falas da Érica Cocay e da Alice Portugal. Realmente, assim, uma associação que com certeza representa os trabalhadores e não tem nada a ver com nenhum partido político. Claramente. E vamos ver o que mais. Frente Parlamentar, mista em defesa da soberania nacional, do Patros Ananias, do PT de Minas. E por soberania nacional, leia-se, empresa estatal. E olha só, um presente do Carlos Zaratini, um grande defensor dos aplicativos de transporte. Frente Parlamentar em defesa dos interesses da classe dos taxistas. Aqui, ó, o Carlos Zaratini, do PT, sempre aí tentando proibir o Uber. Em toda a legislatura, ele vence a eleição só pra tentar proibir o Uber. Essa é a função, basicamente, do Carlos Zaratini aqui na Câmara dos Deputados. Duas frentes parlamentares aqui que vão para a lata do lixo, né? Muito obrigado aí pela consideração, pela lembrança aí pelos meus nobres colegas, mas não tenho interesse em participar de frentes parlamentares que tenham interesse em promover reservas de mercado. É isso, pessoal. Fiquem aí com os recortes aí do estacionamento da reforma na Câmara. E até mais. Amanhã eu vou para o Japão e pretendo... Quer dizer, pegue o voo pro Japão. E aí, chegando lá, a gente mostra uns vídeos aí e tal, o que que tá acontecendo na nossa agenda lá. Beleza? Abração, até mais. Aí, gente, para nós parlamentares reformistas que defendemos reformas liberais, a única coisa que a Câmara conseguiu reformar até agora foi a própria Câmara. Pessoal, estamos aqui no estacionamento da Câmara. Nosso grande... O Luciano, nosso policial. O... Paulo Bueno. Doug Ford. Sério, nós. O nosso memeiro, Matheus. E aqui, ó, uma curiosidade para vocês. Nós temos food trucks. Food trucks com os marmitão. Quanto é o marmitão aí desse food truck aí que a gente vai comer? Dez reais. Dez reais? Dez reais? Como bebida ou sem bebida? Sem bebida. Sem bebida. Sem bebida. Mas tem tudo. Ovo, uma carne, a sua escolha, o frango, o arroz, marrom, preto, mais salada, batata, mandioca, o purê. Olha só. É. Muito bom. Olha só. Vamos fazer uma propaganda. Girafinhas. É o Girafinhas. O que você tem a dizer sobre os girafinhas? Venha comer, experimente que não vai se arrepender. Ah, é? Muito bem. Não. A coca é minha. E o Arlen Miller, o que você tem a dizer sobre os fanelinhos nos estacionamentos? Eu acho um... Eu acho bizarro. Tem câmeras pra todo lado, né? E assim, tem o segurança, você deixa o teu carro. E aí, se o Fanelinha pede pra olhar o teu carro, você fala, não, beleza, olha, mara que dá seis horas, não sei como, ele consegue o teu telefone e ligar no gabinete e falar, ó, você que é dono do carro tal, estou indo embora, estou indo buscar o acerto. É assim. Entendi. É um Fanelinha profissional aqui. Profissional. Tem sistema informatizado. Eles acham você, tipo, nem a CIA sabe onde você tá, mas as Fanelinhas conseguem te identificar. Ó, tem uma seleção de sucos ali, de girafinhas. O que é isso? Goiaba, uva, caju e maracujá. Cadê o de abacaxi? Não tem. Não tem? Então foi o de maracujá, então, fica calmo, então. É, que é o que mais sai.